Prepare-se pra dançar O rei do piseiro chegou O rei do piseiro chegou Com vocês, Romildo Moreno Bora Rodriguinho, vamos chamar no piseiro Que é a galera dançando no piseiro Bora do piseiro Morena na cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio Garanto, não falta nada Feito o amor de meu cavalo Que hoje faz sempre essa lança Agora bebeu terra dentro do meu caminhão Ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabitão Desse jeito vem se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabitão Desse jeito vem se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabitão Desse jeito vem se acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabitão Desse jeito, vem se acaba Vai, vai! Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabitão Desse jeito vem se acaba Mas ela ficou chapada Enfinando o rabitão Desse jeito vem se acaba Vai, piseiro! Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabitão Desse jeito vem se acaba Mas ela ficou chapada Enfinando o rabitão Desse jeito vem se acaba Guaralpiseiro Os piaços do rei Quebrou os piaços do rei E no meio do salão Uma novinha da sala até o chão Uma tragédia bem aconteceu Os piaços do rei começou a endurecer O espiaço do rei Quebrou os piaços do rei Quebrou os piaços do rei Quebrou! O pinicado do rei, o pinicado do rei Esse é Rodrigo Nascê Clás, esse é Moral Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei, todo mundo tá fazendo pinicado do rei Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei, todo mundo tá fazendo pinicado do rei O pinicado, 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 pinicado é gostosinho O pinicado, 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 todo mundo tá fazendo pinicado do rei O pinicado, 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 pinicado é gostosinho O pinicado, 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 todo mundo tá fazendo pinicado do rei Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei Todo mundo tá fazendo pinicado do velhinho Mas olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Todo mundo tá fazendo pinicado Toca, menino Ô, piseiro velho de responsa, menino É o piseiro atualizado aí Esse é o Ney Barbosa, o vaqueiro É napisado o vaqueiro, menino Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Todo mundo tá fazendo pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Todo mundo tá fazendo pinicado O velh voltou, o velh voltou O velh voltou daqui dentro do salão O velh voltou, o velh voltou O velh voltou e ninguém tem parada não O velh voltou, tá diferente A pinicadinha do suícado é muito quente O velh voltou, é muito ansado Pesadinho, muito quente Suícado que eu já adoro Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Todo mundo tá fazendo pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Todo mundo tá fazendo pinicado do velhinho Pesadinho, pontonado, seu menino Toca, Rodriguinho Fora do piseiro Fora do piseiro E todo mundo dança mole, mole O velh pegou a novenha do pão Saiu rasgada no rato do miudinho Por um minuto se eu viro com chichar Tu agarrado o velho Dizia assim Tu tá querendo Tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que tem Tu tá querendo Tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tá doidinha, né? Vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que tem Toca, Rodriguinho Ouvir do dói, o rei do pincel, a pancada de tempo. Cadê estúdio? Essa pegada. O inúvão, o anagosado, e todo mundo dançado, mole, mole. O révegou, o anor vinha no canto, saiu rasgado dos alunos no minutinho. Com minutos e ouvir o puxizado, no agarrado velho dizia assim. Tu tá querendo, tá bastante, tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro véio, vem. Tu quer o véio, porque sabe que aqui tem. Tu tá querendo, tá bastante, tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro véio, vem. Tu quer o véio, porque sabe que aqui tem. Tu quer o véio, né? Vem pro véio. FZ. Rodriguinho, você no comando, pai. Galera do Toro Balasso, Forte ao Brasil, no Rio do Moreno. Meu parceiro, o Pino Pix. Vamos juntos. A D-Stúdio. Para ficar com você, eu já fiz mil loucuras. Não consigo entender, o que mais que você quer. Para que tudo que eu amava, só por causa desse amor. Oh, oh, pra ver meu amor. Oh, oh, pra ver meu amor. Chama Rodriguinho. Briguei com o meu cio e o mundo, Briguei até com meus pais, Abandono em minha cidade só por causa de você. O que mais que você quer, Não consigo entender, Você não se satisfaz quando eu passo por você. Briguei com Deus e o mundo Briguei até com meus pais Tá falando em minha cidade só por causa de você E mais que você quer, não consigo entender Você não se satisfaz quando eu passo com você Meu parceiro Zé de Baio Zé de Baio da Ribeira 1 Bota o abraço e tudo bom, né? Vou pra ver meu amor 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 Você mais o que fazer? Deu vontade de beber, tô me arrependendo Final de semana e canso, trocado com a namorada e a galera na cachaça Eu sabia que besteira eu fiz, mas me deu conselho de boa Eu vado para isso e entrei na prisão, mas vou alguém me tira dessa situação Liga o 9-0 pra me socorrer Tô querendo o PP, o Liga o 9-0 Pra me socorrer Tô querendo o PP, o Liga o 9-0 Pra me socorrer Tô querendo o PP, o Liga o 9-0 Pra me socorrer Tô querendo o PP Isso é Romil do Moreno, o Rei do Piseiro Deu vontade de beber, tô me arrependendo Final de semana e canso, trocado com a namorada e a galera na cachaça Meus amigos que venceram o fim, papai me deu conselho e eu de pouco não ouvi Eu vado para isso e entrei na prisão, mas vou alguém me tira dessa situação Liga o 9-0 pra me socorrer Tô querendo o PP, o Liga o 9-0 pra me socorrer Tô querendo o PP, o Liga o 9-0 pra me socorrer Tô querendo o PP, o Liga o 9-0 pra me socorrer Tô querendo o PP Um abraço pra o filho de Tayane Henrique Ô meu priminho, são os primos que eu amo de coração Vamos tocar menino, bora! Ó Piseiro! Música minha, hein? Música nossa de Romeu do Moreno Alô Zé Luiz, galera de São Paulo, curte o Piseiro Eu sou bem essa menina pra dançar comigo Eu sou bem essa menina pra dançar Eu sou bem essa menina pra dançar comigo Eu sou bem essa menina pra dançar comigo E dança, dança com gelinho na boca Dá-se, dá-se com gelinho na boca Vai dancendo, vai, trago seu cervejo Vai dancendo, vai, trago seu cervejo Vai dancendo, vai, trago seu cervejo Que beija, que beija, que beija No pinceiro, pensa no pinceiro atualizado É top, é top, é top demais É pinceiro, é pinceiro, é pinceiro Só pedindo pra usar comigo Eu sou minha, só a menina, pra dançar comigo Eu sou minha, só a menina, pra dançar Que dança, que dança, que dança, que dança Ele é o na boca, desce, desce Você vai, você não vai, traga o seu somente Você vai, você não vai, traga o seu somente Ô, quem pensa, quem pensa, quem pensa Ô, quem pensa, quem pensa, quem pensa Alô, frente, Martinho, paredão Alcione, paredão, pra estourar, vá Forta abraço a Laiane Matos Forta abraço, viu? Forta abraço em Roberto Moreno Entra! Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olhar nos seus stories não se soltar Zero curtidas, zero vontade E de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Com o nove, nove com você Com o nove, nove com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei E eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Arrocha, arrocha, arrocha Vá! Arrocha tá aí com arrocha de carro Pra ficar bem gostoso Alô, Neide Forta abraço em Roberto Moreno Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar nos seus stories não se soltar Zero curtidas, zero vontade E de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Com o nove, nove com você Com o nove, nove com você E eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei E eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Mãe não manda mensagem outra vez Se não cairei Eu beijo, se for preciso até ter Com outra pessoa pra te esquecer Mas tudo é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha É aquela mexidinha só você que tinha 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 E sai, eu bebo, eu bebo Se for preciso até ter Com outra pessoa pra te esquecer Mas tudo é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha É aquela mexidinha É aquela mexidinha só você que tinha Daquela mexidinha só você que tinha Oh, pinceiro Pinceiro É pinceiro É pinceiro É pinceiro É pinceiro É pinceiro É rodo do moreninho Ai, pipô É pinceiro 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 Chega pra cá Vem dançar, vamos do moreninho swing, que é diferente Chama meu parceiro, Elson Está estourado, hein? Caís Soares e Elson fizeram o bom Bota a braça de Romildo Moreno Na raladinha, treme, 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 treme Na raladinha, treme, treme, treme Na raladinha, treme, treme, treme Vem dançar, vamos do moreninho swing, que é diferente Na raladinha, treme, treme, treme Na raladinha, treme, treme, treme Na raladinha, treme, treme, treme Vem dançar, vamos do moreninho swing, que é diferente Chega pra cá, vem dançar Vem dançar, vamos do moreninho piseiro Você vai lá chegar pra cá Venha lançar Vamos do Moreno Na raladinha Na raladinha Vem devagar, devagar Vai, vai, vai Na raladinha Na raladinha Na raladinha Na raladinha Na raladinha Na raladinha Vai, vai, vai Na raladinha Vamos do Moreno Que será diferente Na raladinha Vamos do Moreno Que será diferente Vai, cabine Mais sucesso Meu parceiro É o seu Agora o Rodrigu Vai Alô, Raí Soares Elcio Miseiro Vem se dá pegada Os moleque Vai, vai As novinhas já meteu O bom no chão As novinhas já meteu Adianta A gata passa As novinhas já meteu O bom no chão As novinhas já meteu O bom no chão E agora eu quero ver Andando a cadeirinha O bom na parede O bom na parede O bom na parede A não 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 na parede E agora o Rodrigu Vai Porta-abraça A corração esquenta E até a Finlândia Vamos lá E as novinhas já meteu O bom no chão As novinhas já meteu O bom no chão As novinhas já meteu O bom no chão As novinhas já meteu E agora eu quero ver Andando a cadeirinha O bom no chão O bom na parede O bom no chão 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 A tua parede Vai, vai, vai E é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro É piseiro Eu viajo nela Tiro onda com ela E onde eu chego Não tem jeito Eu viajo nela Tiro onda com ela Eu conto mesmo a figura do jeito Direto pra se gastar E eu gosto de luchar E o banco mesmo a figura do jeito Direto pra se gastar E eu gosto de luchar E o banco mesmo a figura do jeito Direto pra se gastar E eu gosto de luchar Eu tô passando de uma próxima E ela é linda E ela é pura Tô de rolê Ai, que gata Ai, que pura Eu viajo nela Tiro onda com ela E o banco mesmo a figura do jeito Direto pra se gastar E eu viajo nela Tiro onda com ela E o banco mesmo a figura do jeito Direto pra se gastar E eu gosto de luchar E o banco mesmo a figura do jeito Direto pra se gastar E eu gosto de luchar E ela é seguro E eu gosto de luchar E eu gosto de luchar E eu gosto de luchar E ela é linda E ela é pura Que delícia de ver Tô de rolê Ai, que gata Ai, que pura Eu tô passando de uma próxima E ela é linda E ela é pura Tô de rolê Tô de rolê Mas que gata Que pura Vão A gente escutou Essa moral Mais sucesso Outro encontro Meu parceiro Cris Percursa E ela é pura Madre Combina Jogando por um lado Pro outro novinha Prez atenção No teu giro E fala Perereca não pode parar Oh, trevão, vá! Pensa, trevão! Romildo Moreno O rei do piseiro A pancada é diferente Galera, estamos chegando ao finalzinho da live Mas não só tem isso não, viu? A piseira Minha amiga Helene Está em São Paulo Porta Braz Chego no bar, todo mundo está dançando As gatinhas me dar Chego no bar, todo mundo está dançando As gatinhas me dar Pogumole 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 Vou jogar na Valência do Pogumole Vou soir na Junaína do Pogumole 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 Chegou no bar, todo mundo do churrasco na escondidinha tá Como mole, como mole, como mole, como mole, como mole Vou pegar Patrícia no povo mole, feijando ainda Feijando ainda, como mole, hein Como mole, feijando ainda, como mole, como mole Vai devagar, vai Como mole, como mole, como mole Como o bolo do sol 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 Vai fora dos paredões Uh! Padre ele sale, sale, sale Eu até vou ser mano Vai pra guitarra, vai pra guitarra É pinceiro, é pinceiro, é pinceiro Vem pra cá Vem devagar Vem, vem pra cá Vem devagar Vem pra cá Vem devagar Vem pra cá Vem devagar Aperta no chão Vai em cima Aperta no chão Vai em cima Chão em cima Vai no chão 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 Vai no pinceiro, Rodriguinho É pinceiro, é pinceiro, é pinceiro É o Edmundo Vocal Galera do Tchê e Companhia Galera de Alphilândia, galera da Barça Bota a Barça, galera do Serrinha Jumbo A Parola de Alphilândia, vai Paladinho vem, paladinho vai, paladinho vem Vai Piseiro! Ô Piseiro não nasceu menino, Piseiro não nasceu! Segura tá tudo! Cala a ver o paladinho do Piseiro aí, assiste a live de Aleu Moreno Valeu Adei Estúdio, tamo junto! Galera de paredão, que bota meu CD pra tocar Estoura meu CD! Rapeta revitada, rapeta revitada Quando eu toco o meu Piseiro, a sovinha não fica parada Rapeta revitada, rapeta revitada Rodriguinho nas teclas, foca e as meninas vai! Ô Piseiro não nasceu! Rapeta revitada, rapeta revitada Quando eu toco o meu Piseiro, a sovinha só fica parada Rapeta revitada, rapeta revitada O suiga aqui é quente, as meninas vai! Ô Rapeta revitada, rapeta revitada O Piseiro aqui é quente, as sovinhas Ô Rapeta revitada, rapeta revitada Todo o Adei Estúdio é sucesso, paí! Ô Rapeta revitada, rapeta revitada Pensa na pegada! Bota pra divulgar a história, meu CD! Ô Rapeta revitada, rapeta revitada O Piseiro aqui é quente, as meninas não ficam parada Rapeta revitada, rapeta revitada É Romildo Moreno e Rodriguinho das Teclas! É Romildo Moreno e Rodriguinho das Teclas É Romildo Moreno e Rodriguinho das Teclas